Minha filha tinha acabado de nascer. Minha filha já tinha... foi 2010. Minha filha nasceu em 2008, então ela ia completar dois anos. Eu tava chegando na minha casa, ele tocou, meu telefone era o Wolff. Oi Thiago, que é o Wolff? Eu falei, oi Wolff. O cara nunca me liga, né? Agora é a hora do teste. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Aluguei um, que naquela época não tinha Netflix. Então aluguei um DVD. Thiago, pô, já tinha me formado. Já tinha me formado, tipo, fazia seis meses que eu tinha formado na escola do Wolff. E aí ele me ligou no meu telefone, StarTakzinho, puf, que ele tinha abri, né? V3. V3. Eu tava na radial, velho. Tava lendo até hoje. Eu morava na Moca. Ô Thiago, aqui é o Wolff e tal. Queria falar com você que você se formou na nossa escola. A gente tá aqui levantando algumas possibilidades, alguns nomes. Falei, Wolff, pelo amor de Deus, cara, espera só um pouquinho. Deixa eu estacionar que eu não vou conseguir falar com você agora que eu tô dirigindo. Segura, segura aqui comigo. Eu estacionei. Porque eu fiquei nervoso, cara. Eu fiquei nervosa, cara. E o Wolff na telha, tipo, tava no auge também, todo mundo. Eu conheci o Wolff, o Wolff, novela do Wolff. Tava, tipo, na moda. E aí ele me fez o convite. A gente analisou aqui, viu os seus vídeos de teste aqui na Globo, aqui na escola. E a gente gosta muito do seu trabalho e eu queria fazer um convite pra você fazer um personagem. Era certo, não era teste, era certo. É, cara, eu tô te convidando pra você fazer um personagem no Globo, na minha nova série, que é na Forma da Lei. E quem vai entrar em contato com você é uma pessoa tal, você passa pra ela as suas fotos, os seus vídeos que você tem também. A pessoa da Globo vai entrar em contato comigo, entendeu? A gente vê alguém de lado de dentro. É. E aí foi, rolou. E como é que foi esse? E aí, cara, foi sinistro. Porque você imagina, eu vi algumas pessoas famosas, mas a gente não é acostumado a conviver com a pessoa. Essa vez é tarde, assim, no primeiro dia. Quando você chega? Cheguei, cheguei na Globo. O dia sem estar na Globo? É. É, mandou, já mandou roteiro já. Tudo, tudo. Já mandou todas as páginas de roteiro, imprimia, tomando isso aqui, de texto. E a gente vai mandar passagem, aí deu esquema de Globo. Aí já recebi contato da Globo e tal, manda todo o trâmite burocrático, né? IG, CPS, manda pra gente e tal. Fui na Globo, assinei lá, na Globo de São Paulo, assinei um contratinho, seis meses. Aquela tempo que ia durar o seriado, de gravação. Só uma coisa, você colocou assim, um contrato de seis meses. Você recebe um valor fechado de seis meses de uma vez, ou você recebe por mês? Você recebe por mês, tipo assalariado, carteira assinada. Contrato de seis meses. Minha carteira, minha primeira carteira assinada é na Globo. Cara, tá fraco. Tá ruim? Você é louco, cachorreiro? É Globo, mano? Que que é a sua, né? É preciso te falar que eu não tenho nem carteira. Mas a minha primeira carteira assinada foi restaurante, lá no Balaya. Balaya, ele é da Paulista, então. É digno, mano. Isso aí. O Rodrigo Oliveira é top. O Rodrigo Oliveira é um check-top. Pô, você tá convidado, tá aí pra ver aí. É. O Rodrigo Oliveira já pode trazer um prato, já, pra vocês que gostarem, né? Ele já foi convidado no Masterchef, ele já foi, o cara é conhecido. Estelã Michelã e tal. Vocês fizeram o Chão Fazer do Cravalá também de almoçar e juntar, tá suado? Fazer não dá. É o Rodrigo Oliveira. O Thiago também foi do Cravalá. Tem um carro bonito ele. Pô, mano, cheguei na Globo no Rio, o carro me buscou no aeroporto, levou pro hotel, deixei minhas malas no hotel. Motorista. Fui pra Globo, cheguei o Thiago, falei, opa, tudo bem e tal. Tinha quantos anos aí, Thiago? E o Ego, e o Ego? Ah, não vou, cara. Não, você chegou na grandidão. Quero saber a sua idade, mano. De 22, 23 anos eu tinha. Você chegou grandão lá na Globo? Não, cheguei no Mildão. Não, na cidade. Cheguei no Mildão que eu sou um cara que eu tento me colocar no meu lugar, assim, mano. É fora que você queria mais oportunidade, né? Você não quis. Era a oportunidade, né, cara? Sim, sim. Aí, cara, cheguei lá na Globo, já... Recebi um crachazinho com a minha foto. Cachazinho da Globo. Cara, é isso, papai. É disso que eu tava falando. Você tem que gravar todo dia, ali. Carrinho de golfe, dá licença. Carrinho de golfe, o melhor foi estudar o trecho. É muito grande, tá vendo, Thiago? O cara é gigante. Enorme. Enorme, enorme. Você gravava todo dia? Desses seis meses, não. Não, não, não. Gravava, tipo, três, quatro dias, eu tava pra São Paulo. Mas, pra São Paulo... Nossa, tá com vida meio louca também. É, é. É, é. Gostosa pra quem é? Não, não é gostosa. Gostosa, mas pra mim tá meio conturbado, porque minha filha era bebezinha ainda, tipo, ó, sabe? Tipo, tinha que ficar com a minha filha, com a minha esposa, gravar, tava com a mulher. Você tinha algum evento também ou nem fazia evento? Fazia, fazia algumas coisas. Aí foi pra primeira reunião, né, cara, de apresentações de elenco. Uma mesa, velho. Uma sala. A sala não acabava. A mesa, cara, você olhava assim... Fazia até a zé. Não, você tinha que olhar de binóculo, mano. A galera sentava numa mesa enorme. Só os atores, mano. Aí você começa a encontrar. Lona Piovani, Henrique Castelli, Ana Paula Arósio, José Filke. Mano, a galera falou, cara, que eu tô fazendo... Mas eles já eram as férias ou não? Já. Já, cara. Mas também tinha outros desconhecidos lá. Márcio Garcia. Sério? Todo mundo nessa seriada. Eu parecia que tava todos os atores. Tiago Rei. Tiago Rei. E aí foi legal, tipo, todos sentaram na mesa, aí que começa a loucura, né? Cada um se apresenta. Mesmo que as pessoas são conhecidas num projeto novo, pelo menos nesse projeto. Então o Wolf fez a abertura. Ele que dirigiu essa série? Ele que dirigiu. Ele, mas dois diretores com ele. Aí ele foi apresentando cada um e cada um falava um pouquinho. Chegou minha vez, falei, pô, aí o Wolf falou, eu sou irmão do Cássio Reis. Meu irmão é ator, modelo também. Já fez várias coisas na Globo. Então meu irmão é conhecido da turma lá também. Então foi legal porque o pessoal me abraçou por conta disso também. É uma moralzinha. É, cara, porque além do Wolf ter me convidado... Seu irmão já tá lá. Ah, meu irmão já era conhecido da galera ali. Então, pô, foi isso que foi muito legal também. Porque a galera me abraçou gratuitamente. Entendeu? Porque meu irmão... Todo mundo... Tinha alguém mala lá dentro? Não precisa falar nome não. Ah, mano, tinha. Mas se quiser falar nome, também você pode falar. Não. Não. Mala mais ou menos. Eu contracenei pro Zé. Ah, ele vai falar o nome e ele vai falar mais... Eu contracenei. É legal, ele é uma humilde, na verdade. Eu contracenei com o Zé Vilker, que já é falecido. Não vou falar mal dele, já é falecido. Mas ele foi meio mala na cena comigo. Foi assim, foi... Foi... É, cara. Toda cena que eu gravei foi legal. Tive uma troca. Conversei antes. Com o Zé Vilker, cara. Não tive muito papo antes. Foi uma coisa que ele era... Ele tinha uma voz também. E eu contracenava com ele. E na cena que eu fiz com ele tinha um... Um entrave meu e dele ali. Tiago, quando erra. Por exemplo. Você foi falar assim, pô, errei. E aí? Será que eles roubaram? Aqui na certa logo. Não tinha isso. Eu não errava muito, graças a Deus. Mas eu errei algumas vezes e... Vamos lá, de novo. Sem ser cobrado muito quando erra. A não ser se você erra muito. Mano... Você viu alguma coisa lá? Alguém errando muito? Na verdade, não pode errar muito. Porque tá gravando, né? Você é um profisso ali, entendeu? É Globo. É, exatamente. E eu tinha esse medo. Na verdade, meu medo não era nem de errar. Meu medo era não estar no tom do personagem. Tipo meio... É, porque assim, ó... É, porque... A gente vê ator bom ou ator ruim. O ator bom é quando o cara tá falando e o cara te emociona. Ator ruim é o cara tá... O cara ele se emociona e você não. Sim. Você entendeu? Gostei dessa. É de maluco mesmo. É, porque pô, você tá vendo uma cena e o cara tá falando um texto... Você fica emocionado. Quem pra você é o melhor assim? Antes dele, pra mim o Caio Castro achou muito foda. Ele é muito foda assim. Caio Castro é... Nossa, eu achei ele muito foda. Bom, teve uma caminhada legal também. Participou do concurso do Caldeirão. Esse que eu ia falar. Ele surgiu no concurso do Caldeirão, né? Mulher é meio velho, né? Que eu. Mas o Caio Castro é um moleque, mano, que vai pra cima das paradas, sabe? Agarrou mesmo. O segundo da graça. Você acha que ele pega a mulher pra caralho? Hoje não, né? Hoje não, né? Hoje não é verdade. Hoje não. Mas ó, Caio Castro, né, mano? Você fala Caio Castro. É, é. É eu. Caio Castro é igual de... É você ele come, não sei o que é. Eu não posso. É verdade. É o Caio Castro. É uma pergunta idiota. O Caio Castro é tipo... É, o Caio Castro é tipo Janikini, mano. Na época. É. Mas tem alguém só pra... Que você fala assim... Esse cara aqui pra mim é o Brasil. Um ator. Só um? Só um, Tiago Castro. Não, tá um monte, né? Vou por dois aqui, porque são dois caras que eu sempre... Os dois mais velhos, né? Que é o Tony Ramos. Pra mim, meu Tony Ramos é muito bom. E o Tony Fagundes, cara. O Tony Fagundes, pra mim. Bate o olho, já decorou, o caralho. É, e você vê que o cara faz os bezenga lá, assim, o cara incorpora o personagem. Acho que isso é o lance do ator. Se você vê ali em 15 personagens, parece que é outra pessoa, né? Por exemplo, se você me fala um ator no Dia Nacional, eu acho o Johnny Bep... Ah, não. Ali ele tem que... Não, é o concurso. Se ele, cada filme dele é um filme que você fala, cara, não é pessoa. Ele é outra pessoa total, né? Porque esse é o lance do ator. Do ator. Esse é estar no lugar do outro. Eu fiz teatro também. Eu falei no outro podcast do Jansen, eu fiz teatro também, só que fiz na igreja. Isso me ajudou muito, porque eu era muito tímido, travadão, falava e tal. Legal. E o teatro me ajudou muito a me comunicar, né? Porque eu era um cara que tipo... Sabe? Vergonha de chegar num lugar e só me olhar, a gente tinha vergonha. O teatro hoje, ele ajuda não só adolescentes, como crianças também. Eu tenho até uma ideia de um projeto que é... Não é teatro para crianças, é desinibição, sabe? É dar umas aulas para a criançada poder se expressar. É, poder se soltar mais. Acho todo mundo. Muita criança hoje que realmente, como a internet hoje tá bombando o dia inteiro aqui, né? E não consegue aqui. E não consegue, tá?